Para isto construí, construiu a civilização Gagá. Eles teriam que convencê-lo e nomear o Gagá doido Filho Morre como seu imperador e rei vitalício. Mas o Gagá doido Filho Morre estava chegando no sítio do Jaburô Amarelo através do caminho de pedra e não entendeu nada. Apareceu o bicho papão afirmando que o que estava acontecendo era um trote dele e que ele iria quebrar. Quebrar a cara Então Gagá doido Filho Morre, pulindo nas calças de medo, vergonha e humilhação. O bicho papão ficou saltando frutebolhas pela sua boca até explodir de fedor. No meio ambiente No meio ambiente No meio ambiente Fedorento No meio ambiente Já o saci voador continuou voando por sobre o sítio do Jaburô Amarelo. E desta vez percebeu a fantástica casa do medo, acolhendo-o. Lobisomens Lobisomens E mulas em cabeças No meio da madrugada A lula A lula cresce envolvida com a mastigação da pipoca Ficou com nojo dela quando ela disse Eu sou o mosquito na sua boca A lula cresce e começou a vomitar tudo o que havia comido, inclusive as bananas que havia ganhado da televisão Um programa ao vivo O chupacabras continuou atacando as ovelhas do rebanho da família, da família do menino louco A menina fantástica voltou pro sítio do Jaburô Amarelo depois que se livrou do ladrão no trem e disse Para sua boneca maquinista Agora eu sou uma princesinha e você é minha fada O alquimista voltou para o seu castelo e se trancou nos seus laboratórios a fim de criar uma fórmula melhor para despertar a sonhadora A escravazinha acabou sendo presidência do que ficar com o bolo envenenado e apanhou no pelourinho por causa disto Mas a boneca maquinista se levantou e ela defendeu em dúvida aos trapos falando Já não basta eu ficar aos farrapos neste pedaço de terra Onde a autoridade tortura os seus trabalhadores loucos e doentes O traficante asqueroso enriqueceu com o dinheiro ilícito no tráfico e no jogo no cassino no Paraguai E quis voltar para o Brasil pelo Paraná através do Porto da Amizade em Foz do Iguaçu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.